Música Essa é a minha Copa das Copas, porque hoje milhões de brasileiros e eu e minha família a gente tem muito se beneficiado com as estruturas que foi feita pela Copa e depois de tanto pessimismo, depois de tanto pensamento negativo a gente está aí com todas as infraestruturas da Copa concluídas e as mudanças do Brasil só começaram com a Copa e vão ter muito mais com Dilma, tem Copa e tem Dilma em 2014 Música